Governos de esquerda na América Latina que chegaram ao poder com promessas de mudanças sociais profundas estão enfrentando grandes desafios. O aumento da criminalidade e a frustração popular com a economia estão abrindo espaço para a volta de políticos mais favoráveis ao mercado. E com isso a pergunta que fica é Estamos vendo o início de uma nova era de governos liberais na região? A Colômbia e o Chile são bons exemplos deste desgaste da esquerda. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro chegou ao poder com um discurso de transformação social prometendo melhorar a vida da população. Só que a realidade bateu a porta. A economia estagnou, a violência cresceu e houve uma fuga significativa de capitais do país. Petro não conseguiu implementar as reformas sociais que prometeu e sua popularidade caiu. No Chile, a situação é parecida. O presidente Gabriel Boric, um jovem político de esquerda, também prometeu mudanças mas fracassou duas vezes em reescrever a Constituição, algo que era essencial para seus planos. Agora ele precisou mudar o foco para combater o crime organizado, um problema que se espalha rapidamente na região. Tanto Boric quanto Petro chegaram ao poder depois de grandes protestos sociais no início dos anos 2020, quando a população cansou das desigualdades. A esperança era de que eles trouxessem soluções para esses problemas, mas as dificuldades econômicas e insegurança impediram que as promessas se realizassem. Agora a esquerda vai enfrentar testes eleitorais importantes nos próximos anos. Em 2024 haverá eleições no Equador, Chile e Bolívia. Depois, em 2026, será a vez do Brasil, Colômbia e Peru. O que essas eleições vão mostrar é se a população ainda acredita nos projetos de esquerda ou se está pronta para dar uma nova chance a governos mais liberais. Uma pesquisa recente da Atlas Intel e Bloomberg News mostram que cada vez mais latino-americanos estão preferindo modelos econômicos favoráveis aos negócios. O nome que representa bem essa virada é Javier Milley, o presidente da Argentina. Milley promete cortar os gastos do governo de forma radical e colocar a economia nos trilhos, mesmo que se envolva medidas impopulares. Se ele conseguir sucesso, é provável que outros países sigam o mesmo caminho. Na pesquisa, Petro e Boric aparecem com as piores taxas de aprovação entre os líderes das maiores economias da América Latina. Ambos estão com cerca de 40% de apoio. A única grande exceção é o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula conseguiu manter uma base de apoio sólida, principalmente por causa da recuperação econômica. O PIB brasileiro está crescendo mais do que o esperado e o desemprego é o menor dos últimos 10 anos. Outro nome relevante é Claudia Sheinbaum, no México. Ela assumiu recentemente o governo e ainda está em sua lua de mel com os eleitores. Porém, o desgaste deixado por seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador, afeta a confiança empresarial na economia mexicana, o que pode ser um desafio no futuro. O estado da economia é um fator essencial para entender a queda da esquerda. Na Colômbia e no Chile, mais da metade da população acha que a situação econômica e o mercado de trabalho são ruins. Já no Brasil, o otimismo é um pouco maior, principalmente porque a economia está crescendo e o desemprego caiu. O crime também é uma preocupação crescente em toda a região. Esse cenário pressiona os governos a tomar medidas duras e líderes como Naeb Bukele e Dias Salvador ganham destaque. Bukele ficou conhecido por adotar uma abordagem implacável contra o crime e se auto-intitula o ditador mais legal do mundo. Outros líderes estão copiando suas táticas para tentar conter a criminalidade. Enquanto a esquerda enfrenta desafios, a direita está se organizando e ganhando força. Um exemplo disso é a realização de conferências conservadoras em toda a América Latina, como as promovidas pela Conferência de Ação Política Conservadora. Nessas reuniões, líderes como Milley, Bukele e Bolsonaro buscam se conectar com figuras internacionais, incluindo Donald Trump. Esses líderes têm diferenças em suas agendas, mas estão aprendendo a trabalhar juntos em busca de objetivos comuns, como a defesa de políticas pró-mercado e a redução da intervenção estatal. O Brasil e a Argentina são bons exemplos de como dois modelos econômicos diferentes estão competindo na América Latina. No Brasil, Lula aposta em políticas sociais e no fortalecimento do mercado interno. Já na Argentina, Javier Milley quer cortar gastos públicos e promete enxugar o Estado com o uso simbólico de uma motosserra. As próximas eleições no Brasil, em 2026, prometem ser intensas. O Partido dos Trabalhadores de Lula aumentou o número de vitórias em prefeituras em relação a 2020, mas os candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro também cresceram. Isso mostra que a polarização continua forte e que o futuro político do Brasil ainda está indefinido. Apesar das dificuldades, a esquerda não está fora do jogo. Claudia Sheinbaum, no México, é um exemplo de que lideranças progressistas ainda podem vencer. No Equador, Daniel Noboa, que chegou ao poder com a promessa de combater a violência, já enfrenta dificuldades. E na Bolívia, mesmo com a economia em crise, a oposição está tão desorganizada que ainda não conseguiu aproveitar a divisão dentro do governo. A América Latina continua sendo a região mais desigual do mundo. Enquanto essa desigualdade persistir, os eleitores seguirão em busca de alternativas, seja a esquerda ou a direita. Mas esses governos também enfrentam desafios. O crime, a economia e a desigualdade vão continuar moldando o cenário político. E agora, a grande questão é, qual caminho a América Latina vai escolher?